Eu perguntei aquele dia se servinha Você disse que viria, mas não podia ficar Em larga escala, minha espécie de interesse Refloração, meu corpo artesania pra afetar Tô transformando tudo que eu era, dando um tapa na pantera Nada é permanente, é ilusório O afeto nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai nossas incoerências Assim como nossos ancestrais Estamos todos perdidos Como comer o fruto da terra Esquecendo a mão de quem cuidou Como lavar as mãos com água E a culpa não limpou, inundou Não limpou, inundou Como o amor que chega de graça Que recuso e não vou Nada é permanente, é ilusório O afeto nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai nossas incoerências Assim como nossos ancestrais Estamos todos perdidos O afeto nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai nossas incoerências Assim como nossos ancestrais Estamos todos perdidos Estamos todos perdidos O afeto nosso de cada dia nos dai hoje Sete vezes ocupando minha mente Sete voltas no planeta Sete pontos de luneta Sete pecados que eu me feio só nessa terra Sete vezes ocupando minha mente Sete voltas no planeta Sete pontos de luneta Sete pecados que eu me feio só nessa terra Sete vezes ocupando minha mente Sete voltas no planeta Sete pontos de luneta Sete pecados que eu me feio só nessa terra Sete vezes ocupando minha mente Sete voltas no planeta Sete pontos de boneco